Música Nesta sexta-feira, dia 4 de dezembro, a Câmara promove audiência pública para ouvir a comunidade a respeito de projeto de lei que obriga bares e restaurantes a possuírem recipientes adequados para fazer a coleta do óleo e das gorduras comestíveis utilizados. Este projeto é de autoria do Legislativo Municipal da vereadora Celita da Silva. Mas em função do alto risco de contaminação do coronavírus aqui em Santa Maria, as galerias não receberão público. A participação popular se dará pelo YouTube, através de comentários. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, TV Câmara Santa Maria, e participe desta audiência pública. A audiência começa a partir das 9 da manhã, na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e também no nosso canal do YouTube. Acompanhe ao vivo. TV Câmara, a tela da cidadania. Acompanhe ao vivo. Legenda por Sônia Ruberti